volkswagen virtus olha que show de bola mais um aqui que nós fizemos o kit de faróis auxiliares com os dlr né a luz de urna lateral aqui e com setas olha como é que ficou legal e também nós colocamos as lâmpadas super led mas o foco aqui é para vocês verem o acabamento como é que fica do kit de farol de milha acabamento original nós colocamos as lâmpadas super led aqui também para dar um destaque aqui ele tem um sistema de led e daylight aqui a gente de led seta e led diurno né daylight então aqui ó tá ligado aqui tudo com led ou augusto liga para mim o farol alto aqui para eu mostrar liga lá aí ó farol alto desliga as setas para mostrar só o daylight ligado aqui só desligar as setas achou o botão aí aí tá vendo então quando aciona a seta agora aí quando você aciona a seta ele desliga o daylight e quando você deixa sem seta aí ele acende o led e fica aceso aqui nós colocamos com o botão interruptor modelo original ó ele fica com esse acabamento aqui então quando nós removemos o botão e aí colocamos o botão e aí aqui ele desligado né quando você vai acionar você dá o primeiro toque ele liga a lanterna aí se você puxar o botão ele aciona o farol de milha e aqui seria o farol baixo e aí o alto é o mesmo procedimento né só vim aqui na alavanquinha né vira para frente ali liga o alto tudo no sistema original sem precisar fazer adaptação tudo plug in play né e aí quando você desliga geral aí ele apaga todo todo o setor e quando você puxa ele acende o verdinho aqui que indica que o farol auxiliar tampa tá ligado agora beleza meus queridos é isso aí kit de faróis auxiliares faróis de milha e lâmpada super led instalado aqui no volkswagen virtus beleza meus queridos muito obrigado por assistir o vídeo não esqueçam de clicar no joinha e até a próxima valeu